Nos quartos de final da Taça de Portugal em Séniores Femeninos, o Jacques foi eliminado pelo Assumada em 27-29, o Madeira Sade eliminou o Maia Stars por 30-20, o Santa Joana foi eliminado pelo Alavário em 20-23 e o Lessa foi eliminado pelo Colégio de Gaia por 34-38. No pavilhão municipal de Lessa da Palmeira, decorreu o jogo entre o Club And Ball de Lessa e o Colégio de Gaia. A equipa visitante eliminou a anfitriã pela diferença de 4 golos, garantindo assim um lugar na Final Four da prova. As pupilas de Paula Castro entraram melhor no jogo, chegando aos 3 minutos a vencer por 4-1. O Lessa foi reagindo paulatinamente e conseguiu empatar a partida aos 10 minutos a 7 golos. Os instantes seguintes registaram um ritmo de jogo muito rápido, que resultou numa chuva de golos por parte das duas equipas. Na saída para o intervalo, o marcador já registava 17-22 para o Colégio de Gaia. No segundo tempo, continua a assistir-se a um jogo muito ritmado, com a equipa de Gaia a manter-se na frente. A turma de Vasco Ramos não se fez rugada e deu luta até aos últimos minutos, fazendo estremecer a estrutura do Colégio. Cristiana Morgado foi a artilheira do jogo com 12 tentos, enquanto Carolina Monteiro e Sandra Santiago marcaram 10 golos cada pela equipa de Gaia. O Colégio de Gaia carimbou a passagem às meias finais da Taça de Portugal, assim como a somada Madeira Sade e Alavarion. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Andebal TV. O Andebal é aqui. O Andebal O Andebal O Andebal O Andebal